Gente, agora nós vamos subir naquele morro lá. O carro só sobe de primeira, viu? Aí vamos lá, né? Eu tô aqui em Caruaru, né? Os rapazes falaram que tem um morro aqui que a gente sobe e vê toda a cidade. Olha só, gente. Tem muitas pedras lá em cima. Isso aqui tudo é rocha, né? Tô cortado com pedra aí. Tem uma pedra nessas rochas. Acho que é um murro de pedra, né? É um murro de pedra. Só sobe aqui de primeira, gente. Olha só, gente. Daqui a gente vê toda a cidade já. Vamos ver pra chegar lá em cima. Olha aí, ó. Olha só, meus amigos. Olha que maravilha. Que benção de Deus aí, ó. Olha só. Vamos virar aqui a câmera. Veja bem, ó. Olha a imensidão aí, ó. Isso aqui quando tá na época da seca, aqui é tudo seco esses marcos. Porém, agora tá na época da chuva. Fraquinho, mas tá chovendo aí, ó. Ventando muito. Olha só ali, ó. Olha que bacana aí, ó. Gente, aqui venda demais, hein? Na cá, ali, ó. Olha, a gente já passou por lá hoje, ó. Ali, naquele local ali. É mais ou menos por ali. É a feira, né? Que nós passamos. É lá? Ah, lá está a feira ali, ó. Só que nós passamos ali, não é? Nós passamos ali hoje, ali, ó. Dizemos, nós passamos na catedral. Eu fiz um vídeo. Eu comecei a ouvir ali naquela catedral. E nós fomos andando. Toda aquela parte lá. E a gente foi lá naquelas casinhas miudinhas ali, ó. Ali é as feiras, ó. Lá na frente. Deixa eu puxar aqui o zoom. Pra vocês verem. Tudo aquilo ali é as feiras, ali, ó. A feira de artesanato. Caruaru, lá na frente tem o estacionamento ali, ó. Tudo isso aí, ó. Olha que lindo aí, ó. Pra cá, gente, é o centro, viu? O centro de Caruaru é pra cá. O centro aqui, ó. Onde tem as partes predial aí, ó. Olha só, gente. Tá ventando muito. Não sei se você tá vendo minha voz direito. Eu vou puxar o zoom e vocês vão ver a casa rosa. De apoio de idoso. Ó só, vou puxar aqui o zoom aqui, ó. Olha, ó. Aquela casa rosa é a casa de apoio pra idoso, aqui, ó. No meio da feira ali, ó. Pois então, meus amigos e minhas amigas. Um lugar fantástico aqui em Caruaru. Fui na feira. Muito bacana. Muito legal. Muita variedade de coisas lindas. Olha. Entre chapéu de couro, cesto de... Várias roupas. Olha, gente. Muita coisa legal mesmo. Aqui, você vem aqui, gente. Aproveita e vem aqui conhecer esse morro aqui, ó. Esse monte. É o Morro do Bom Jesus. Gente, fantástico. Você pode ver toda a cidade. Um lugar limpinho, preservado. Gente, vale a pena. Tô muito contente. Valeu a pena essa minha viagem. Eu nunca pensei que eu ia ter uma emoção tão grande assim há poucos dias. Porque eu viajo um pouco. Mas é um lugar muito lindo mesmo. Um lugar maravilhoso. Se eu pudesse, eu ficaria mais tempo por aqui. É que a gente tem nossos compromissos em São Paulo. E os compromissos lá no canal José Maria Lima. Gente, se inscreve no canal aí. E aqui, gente. É o canal do nosso amigo Jornal do Manuel. Ele vai deixar um comentário. E vai deixar no comentário o link do canal dele. Está começando agora. Dá lá um apoio. O Manuel aqui de Pernambuco conheceu no meu canal José Maria Lima. E estamos por aqui, né? Um desejo no meu coração conhecer um pouco mais do Brasil junto com o nosso amigo José Maria Lima. E você pode estar conosco aí nos ajudando a realizar esse sonho de conhecer um pouco mais desse Brasil tão maravilhoso. E muitas coisas há para nós ver e entender que o nosso Brasil é lindo e maravilhoso. Convido você também para assistir o nosso canal Jornal do Manuel e também o nosso amigo José Maria Lima. Pois então, meus amigos. Se você vir aqui em Pernambuco, você vai ter uns pastéis de carne. Aqui é carne de charque. Muito boa. Vou abrir aqui, ó. Olha só. Esse é bom, hein? Ei. Esse aqui é legal. Eu comi amé e comi uma coxinha muito boa. Gente, pessoal muito receptivo. Uma maravilha. Então, eu estou muito contente mesmo. De coração. Tem alguns lugares, alguns momentos que a voz vai falhar um pouco, ó. Porque está ventando muito. Aqui está nublado para chuva. Nós estamos aqui em maio de 2022. Gente, mas está fantástico. Olha só. Maravilha. Vamos mostrar mais alguma coisa para vocês. Mas, vamos descer aqui, ó. Aqui é tudo muradinho aqui, ó. Tudo muradinho aqui. Tem a escadinha, ó. Aqui em cima de umas pedras, ó. Mas, mesmo assim, tem que ter muito cuidado. Porque as pedras, às vezes, é escorregadinha, ó. Olha que bacana aqui, ó. Tem a calçadinha aqui, ó. Escadinha aqui, ó. Você desce. Tem a muretinha aqui no concreto, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui as pedras, ó. Olha que bacana. Construído lá para você ver a cidade em cima das pedras. Olha aqui, ó. Bacana aqui, ó. Não tem perigo, não. Você pode andar tranquilo aí, ó. O mato do verde. Aqui tem o calçamento, né? A calçadinha de parelepípedo. Para, na época da chuva, você não sujar os pés de barro. Aqui, ó. Temos aqui as placas. Aqui, ó. Aqui as placas das plantas, ó. Isso aqui é um pé de catingueira, né? Isso aqui no Ceará tem muito. Aqui, ó. Um pé de hiperroxo, ó. Plantar aqui um pé de hiperroxo. Isso aqui, ó. Um pé de hiperroxo aí, ó. Maravilha, ó. A placa está aqui. E temos mais plantas aí, ó. Bacana mesmo aí, ó. Aqui temos aqui as lâmpadas para clarear à noite. Cestinha de lixo. Gente, não jogue lixo. Se você vier num lugar turístico, não jogue lixo. Tem aí cestinha de lixo para manter sempre limpinho, ó. É muito importante. Se você vier aqui, está tudo limpinho, ó. Bonitinho, ó. Ó. Não tem uma sujeirinha, ó. Aqui tem guarda para vigiar, posto policial, tem tudo. Isso aqui é um pé de gravatar, né? Gravatar. Gravatar. Isso aqui dá para... As pessoas fazem muito artesanato com essas folhas. Parece com babosa, mas... Parece, mas não é não. É gravatar. Olha aí, ó. Tem bastante aqui, ó. Olha só aqui, ó. Muitas pedras, ó. Aqui mais cestinha de lixo. Aqui tem as placas aqui, ó. Indicando, ó. Monte Bom Jesus. Ali indicando que é o lugar de tirar foto. Que é essa... Esse caminho aqui, que é para... Ó, o pessoal está lá tirando foto lá, ó. Bacana, gente. Quando eu venho num ambiente que nem esse aqui, que tem área cercada, que eu atravesso os limites e vou querer tirar uma foto bem legal, em cima de uma pedra, área de risco, aí eu estou pondo a minha vida em risco. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês, para aqueles que chegaram até o final, que não se arrisque, não ponha sua vida em risco. Vá nesses lugares, mas vá até o limite aonde foi determinado para você chegar. Um abração, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui, minha gente. Tchau.